Engana-se quem pensa que Tiago Abravanel teve vida fácil por ser neto de Silvio Santos, uma das figuras mais importantes da televisão brasileira. Durante entrevista concedida para a revista 29 Horas, o ator e cantor revelou que teve um caminho difícil para chegar ao estrelato sem a ajuda do avô famoso. Ele disse que sofreu muito preconceito por ser neto do dono do SBT. No começo eu tinha um pouco de medo de que as pessoas achassem que eu fosse trilhar a minha vida em cima da carreira dele. O óbvio que sofri preconceito, porque havia gente que, antes mesmo de avaliar meu trabalho, já falava a, tá ali porque é neto do homem, Tiago Abravanel. Além disso, ele aproveitou para falar sobre sua participação no Soul dos Famosos, do Domingo e do Faustão, e contou que é desafiante interpretar vários personagens. Tiago falou sobre a diferença entre atuar no teatro com o M.U.S. e C.A.L. A Pequena, o S.E.R.E.A.L. A Atração da Globo. É ligar e desligar uma chavinha, sabe? Quase como uma bipolaridade, tem que mudar tudo. Outro estado de espírito, outra energia, outra voz, outra preparação. No musical, a gente ensaiou durante dois meses. Já no Soul dos Famosos, temos uma semana para treinar, sendo que cada fim de semana traz um personagem novo, e isso requer responsabilidade, para fazer tudo da melhor forma. Aspas fechadas neste domingo, 29 de abril, aconteceu mais uma rodada do Soul dos Famosos do Domingo e do Faustão. O grupo 1 formado P.O.R. e Tiago Abravanel, Alessandra Maestrini, Mumuzinho e Nayara Azevedo se apresentou. Cada um deles escolheu um importante nome da música, para encarnar no palco do programa de Fausto Silva. Elton John, Cindy Lauper, Wilson Simonal e Tete Espíndola, foram as escolhas de Tiago, Nayara, Mumuzinho e Alessandra, respectivamente. As apresentações foram bastante elogiadas pelos jurados, que não pouparam elogios para as performances dos famosos. No entanto, quem acabou o levando a melhor, foi o neto de Silvio Santos. Tiago Abravanel fechou a terceira noite de apresentações do grupo 1 em primeiro lugar com 119,2 pontos. Alessandra Maestrini fechou em segundo lugar com 118,7. Nayara Azevedo obteve uma média de 118,3 pontos, enquanto cantor Mumuzinho, fechou a rodada da noite na quarta e última colocação com 113 pontos. .